Platina, você tá bom Platinovski? Olha só galera, coitado lindo Platina, tropa, olha querendo ser vizinho do Alfa, vai tomar o famoso bem, eu acho que tá dentro da base linda galera, ele acabou de fazer esse quadradinho aqui ó, eu já vi onde tá o gabinete aqui, tropa, só voltei na base buscar as bombas, vou radar direto o gabinete, vou whipar a base, vou whipar esse rabinete com ele dentro de um carvão, tropa, a bamba! Lander já era, acabou o gabinete, coloca o meu, já vou whipar com ele lá dentro, aqui não whipar, tá bom, boa, ó, quebra aqui, deixa a outra, quebra aqui, quebra logo, boa, vai pra te liberar, dá ideia da morroga, bota a porta, que respeita o Alfa bem? Como assim Alfa, eu tinha minha base aqui, de repente a base sumiu do nada Alfa, como isso, como que aconteceu, meu Deus, cadê a minha base, eu tava aqui dentro dela agora, do nada minha base desapareceu, virou farelo, Platina, bota pro lado Platinovski, faz a base em outro lugar, bem aqui você vai tomar raiva do mesmo jeito, você vai só farmar à toa, vai farmar escravo, né bem? E aí, escravo de Jó, farmar pro Cachandó, pô, galera, vamos raidar uma outra base ali agora, é aí, galera, tô aqui só esperando amanhecer, o cara tá, acabou de sair da base ali, tropa de carro, ó, tentar raidar online também, galera, não vou nem fazer jarvan aqui, eu tô só com as camas, né, até já era pra não ter colocado as camas lá, só que como ele tava saindo da base aqui agora, tropa de carro, aí eu não quis nem colocar a cama, né, porque senão ele ia ver, ele ia ver eu colocando a cama, né, tropa? Tem uma planta aqui do lado da base dele, ó, vou aproveitar e vou colocar a cama dentro dessa, dessas plantas ali, tropa, onde você fica escondido, né, furtivo, aí não tem perigo de ele ver minha cama, né, tropa, de ele quebrar minha cama, a não ser que ele ver eu colocando, né, aí vai ser diferente, né, tropa? Ele tá, ele não tá, ele não tá aqui na base agora, galera, ele tá andando de carro, e foi pro rumo da Bombe Shield, eu acho que ele foi fazer sala de cartão, tropa, e ali a sala roxa, se não me engano, Vou esperar aqui um pouquinho, galera, vou esperar ele chegar na base, senão ele vai dar liberação pro loot lá, né, eu quero pegar até o loot da, da sala, aquele aqui, ó, Oi Platino, corre, você vai tomar o famoso, meu Deus, já apavorou, coitado, corre Platino, chama a sua mãe Platino, que agora você vai tomar mais, não, mas, liberada, liberada, toma, Platino, corre daqui, Platino, onde você pensa que vai, bem? Eu vou te seguir, Platino, você não vai correr do alfa, bem, enquanto ele apavorou, ó, meu Deus, eu vou tomar raio, meu Deus, eu não posso, eu não posso tomar raio, Platino, não pode, Platino, é o raio de cima, hein, é o já de novo, ó, onde você vai, Platino? Mas, você quer correr? Eu vou fazer você voltar, Platino, volta, não vai pra lá, não, que aí, então vai, Platino, vou fazer você voltar agora, ó, agora ele volta correndo, vai voltar igual a bala, quebrar a primeira porta dele aqui, pode sair da frente, vai vir igual a bala aqui pra tentar defender a base, tropa, ah, vai tomar o famoso, vamos lá, vai 사람이, vai lá, Max, vai��, cai, vamos lá, 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 vem, plástica, vem, vem, tô, não,aminita, vem, toma, nem pra tá com a munição antiveito, tropa, o pior que eu tenho ela prendida, tá beggeda, tava armsa anti-veículo, é todo o fabricado, vai me descer do carro, vai lá, Patrick, vai lá, vamos lá, vai, nuestro, vai lá, vai, vai entrar dentro da base, não, Não adianta apavorar não Não adianta chamar a mãe Não adianta pedir ajuda não Você vai tomar a favor de qualquer jeito Eu vou deixar o loot até no chão ali Não vou nem pegar o loot Dei rock de alta ainda pro time Mais uma pra ajudar Até que esse equipa lá A base já foi pro chão Isso que eu falo Nesse momento agora Se não tiver o loot separado Pra ter que abrir a base Ele toma raiva Tão rápido Nem que ele se equipar Ah vamos Por isso que eu falo galera Por isso que eu sempre deixo meu loot organizar Eu sempre deixo o loot separado O loot que é só pra raivar e defender raiva Ah vamos É o tipo de loot que eu não mexo galera Se eu vou formar loot Formar minério Formar cajão Eu não mexo no loot da base Então eu sempre deixo o loot separado O loot da base é uma coisa É um loot que eu deixo separado E o loot que eu uso pra farmar Fazer outras coisas Então eu deixo sempre o loot da base separado Então o cara chegar na minha base ali Eu só dou liberação E já pega o loot no baú certinho Que tá separadinho já Pra defender a base Eu não perco meu tempo ali Olha aqui Eu não posso morrer Tomou 23 Tomou 55 58 Morreu com a boca Dinão respeitova bem Platin Sabá está indo pro chão Platinowski Acelera bem Ah o dano dele contou mais do que o meu Trope Por pouco eu não morro ainda Fiquei 20 e pouco de vida 25 de vida Se não fosse o talento Eu tinha morrido Babam E aí eu perdi minhas bombas né Trope Aí já era Eu espero que eu tenha lucro aqui também né Galera Sempre encher a vida Não é uma pavó Trope Sempre encher a vida Foca É sempre deixar a vida cheia Não importa se o cara é solo Não Trope É mais um super mod Que você não sabe Se vai contar dano não Tem que rezar Babam Acho que aqui já é o luxo do gabinete Trope Acho que aqui já é o gabinete da base Ele está lá dentro apavorado Ele nem sabe o que faz O gabinete Olha Está falando Já é Trope Acabou E ele está parado lá na frente Procurando o luxo para ser principal Acabou Platin Já não tem mais Olha o Cebate Ih tomou rumo ignorado Platina Pegou sua arma Nem roubo ele não equipou Corretado Platina Volta aqui Acabou a bala Esqueceu de pegar até a munição Mesmo Aba o raçador Da própria base Mata o que Platina Respeitava Acabou Platina Você não tem mais base não Coitado Platina Trope Olha a dação da cama ainda Platina Morreu igual bota de novo Morreu Acabou Agora acabou Platina Vou quebrar suas camas Deixa eu trancar aqui Para você não sair Já era Acabou 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 Suqueira do Só tem mais cama aqui ainda Mas não é possível Vou quebrar logo Essas camas dele Tudo aqui Trope Acaba pegando a bomba Ele coloca no chão Quebra o gabinete Ainda eu me laço Não Morreu bosta Aí Agora aqui é a última cama Acabou Já era Platina Agora pode voltar Para o lobby Vai lá na rodada de guerra Xinga o alfa Tudo Não tem o que fazer Platina Acabou Já era É isso que eu falo É isso que eu falo para vocês Quando eu falo para vocês É que eu deixo meu loot Separadinho O loot De defender a base Aqui por exemplo Ele perdeu muito tempo Ele está tentando se equipar A vez tem até que fabricar o loot Por isso que eu não jogo em clan Porque geralmente a galera de clan Sempre tem um galera Que acaba com o loot Trope Acaba Depende do clan Tem clan que você joga Você vai Os caras chegam para raidar na base Você tem que ficar ligando para a pessoa Ou entra lá para fabricar roupa para nós Os caras estão raidando Tipo na base não tem uma roupa Para você se equipar Você não tem arma para defender a base Você não tem nada Simplesmente porque O cara acaba com tudo Tipo não tem um loot separado Só para isso Entende Para mim na minha base Eu sempre tenho galera O loot principal da base Que é o loot de defender a base E o loot também que eu uso para raidar Então sempre eu deixo a arma melhor A melhor arma do jogo E a melhor roupa do jogo Eu deixo separado Só para defender a base Trope Só para defender a base E aconteça o que for Nesse loot eu não mexo A não ser que eu esteja tomando raid Trope Se eu estiver tomando raid Aí sim Deixa eu pegar o loot dele que estava aqui fora Se não alguém passa aqui e pega Então quando eu começo a tomar raid Eu corro lá no loot E já estou com o loot certinho Coito de minutos Trope Coito de segundo na verdade Menos de um minuto Eu já estou equipado E já estou lá fora Dando contra raid nos caras Então eu não perco tempo Às vezes ali Vou sair para raidar Aí do nada eu pego uma arma Não tem munição Ou eu pego munição Não tem a arma Enfim galera Sempre dá aquele monte de merda Aí você toma raid tão rápido Que o nosso medo de você se equipar Se os cara for bom mesmo Trope Não tem o que fazer Não adianta Outra coisa também galera É rastreador né Trope Se você não tiver rastreador na base Esquece galera Não tem o que fazer Porque as vezes você morre ali Até que você nasce na base de novo Se equipa É o tempo do Você tem que ter um rastreador Para o cara ter tempo né Ter uns 4, 5 segundos ali Ou 10 segundos Que seja Para o cara quebrar aquele rastreador O tempo que ele usa Para quebrar aquele rastreador É o tempo que você usa Às vezes ali Para poder Reconstruir a base Ou se equipar de novo Enfim trope É o tempo que você usa Para fazer alguma coisa Para você se defender Negócio se você não tiver rastreador nenhum É só você defender na base O cara chega para rastreador a sua base Acabou Não tem o que fazer Para o Tinovski O cara te mata uma vez ali Você vai nascer na cama da base Vai tentar se equipar Às vezes tem só uma saída na base Outra coisa também né Trope Tem só uma saída na base Igual aqui Por isso que eu vim rastreador pela porta Eu vi que só tinha uma saída na base Se só tem uma saída na base Para o Tinovski Eu vou ficar marcando essa saída Eu vou rastreador pela porta Acabou Você não vai sair na porta Se você sair na porta Você morre E se a pessoa chegar em 2 Para rastreador Ou mais Pessoas em squad Tem só uma saída na base 3 ou 4 Fica ali cuidando da saída Não deixa você sair E o outro vai rastreador no fundo Com o que tiver com a bomba E é isso Para você defender a raid da sua base Tem que fazer o que? Você tem que quebrar a sua própria base Fazer na hora de uma saída Para você conseguir dar counter raid E aí o cara não precisa nem gastar a bomba Você mesmo quebra a sua base E aí você acaba se lascando Então sempre tem que ter galera No mínimo O mínimo dos mínimos É duas portas na base Duas saídas da base No meu caso Na minha base Eu uso só uma saída Mas por que? Na minha base galera Eu sempre usei uma saída só Porém galera Na minha base Eu uso um muro Com quatro comas no muro Separado lá Então é como se eu tivesse Cinco saídas na base O cara me mata Num lugar Eu já vou nascer Na cama do muro Já com o baúzinho ali Com madeira e pedra E tudo galera Já para reconstruir Então o meu foco Como eu sempre jogo solo Contra a clã Então o meu foco Não é dar counter raid O meu foco É fazer o que? Reconstruir a base Fazer os caras Acabar com o luxo deles E não sair do lugar E aí ó Consegui o luxo de entra É bom galera Consegui pegar a bota de steel Que era o que faltava E o que eu precisava Muito né galera A tesla né bem Não sei aonde Que esse patinho conseguiu Essa tesla Ó 640 de titânio Ó 640 de titânio Já não vou precisar Farmar titânio Mas também Eu vou prender logo Essa tesla aqui Chegar na base Eu vou colocar pelo menos Uma Vou colocar 4 só galera Não vou fazer muito não Aprender já a bota também É um luxozinho bom né tropa O último Ó 630 de titânio Galera É muita coisa tropa 125 de explosivo Explosivo deu pouco Tropa Muito pouco mesmo Mas eu acho Que esse explosivo aqui Com o resto que eu tenho Lá na base Galera Eu tenho que fazer Explosivo Só tem pó Eu vou Esse vizinho dele aqui Tropa Essa outra base Essas comidas também Eu acho que depois Da atualização Igual tá vindo Essas comidas também né Ó 533 de steel Bazuca Rastreador Rastreador já tem 3 No baú da base Já enchi a base De rastreador E de bobeira Tropa Gastei steel Atô fabricando Na base Até praticamente Entrou em DQ Eu tive que quebrar As partes da base Que tava de steel Colocar de ferro de novo Por causa que eu usei O steel tudo Pra fabricar Rastreador E agora já tem 2 lá na base Sobrando Uma cheira Na sala de cartão E agora esse É 3 com esse Na verdade né Tem 2 na base Mas esse Esse aí galera Vou levar esse loot embora Depois eu volto aqui Só pra uipar a base Tá E essa outra ali também Ó Amanhã acho que hoje Eu vou arraigar essa base Aí galera Aí pro beleléu bem Beleza Tropa Já guardei o luz todo Na base Só uipar esse daqui Agora também né E pra você galera Pra quem não é inscrito No canal tá Se inscreve No canal Tropa Deixa seu like aí Bem Seu like Ajuda muito Tropa E compartilhar o vídeo Também com seu amigo Né bem Chegando seu amiguinho Fazer Ó Platinho Dá um cascudão Na nuca dele Fazer Ó Platinho safado Tô sabendo Que você não tá assistindo No vídeo do Alpha Tô sabendo Que você não tá inscrito No canal do Alpha Bem Aí você dá um cascudão Na nuca dele Tropa Primeira coisa que você faz Dá um cascudo Na nuca dele Aí ele vai perguntar Por que você faz isso Você vai falar Porque você não tá inscrito No canal do Alpha Mas quem é Alpha Rapaz Você vai ele tomar Outro cascudo Aí você dá ali Outro cascudo Na nuca dele Dá aquele E fala bem assim Ó Tampinha Eu não sei se hoje em dia Fazia isso né Tropa Antigamente Principalmente na escola Né O que nós mais fazia Dá um tapete Num tapão Na nuca do caboclo Que ele falava Tampinha Ou então dava um esfregão Assim até esquentar a mão E aí brincava de pega-pega Né É que jeito Ó Você fazia isso O cara ficava bravo Né Tropa Aí corria atrás Aí você saia correndo Né Igual o doido Platinho Vamos estudar Em vez de aprontar Na escola né Platinho É Platinho Eu aprontava Muito na escola Tropa Demais Bem Eu apagava Tinha um laser Eu apagava a luz Da rua Só pra ficar no escuro Pra todo mundo ir embora Aí desligava o padrão Passava um cadeado Pra ninguém ligar o padrão De volta Platinho E até que todo mundo ir embora Porque tava no escuro Bem Platinho Do céu Vamos estudar Em vez de aprontar Bem Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Tá bom Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa o seu like Já falei hein Platinho Deixa o like Bem Senão você vai tomar o famoso Ride pra hack Valeu e tchau Obrigado Fui Amanhã tem mais